E tens uma disparidade muito grande dentro desses meios e eu tenho algum conhecimento entre quem lá está há 20 anos e é protagonista, os grandes jornalistas, pivôs por aí fora e aqueles que se calhar estão há 5 ou 10 e não 15 ou 20, mas são tão bons, mas não são vedetas, são jornalistas com crenças muito mais desse jornalismo que nós estávamos a falar. Há uma disparidade muito grande, então estes vão dizer, mas porquê que ele é melhor? Porquê que ele ganha 3, 4, 5, 10 vezes mais que ele? Tu vês o caso que está aí na boca do mundo em Portugal do contrato da Cristina Ferreira, quer dizer, nós temos gestores de topo em Portugal que podiam jogar à rabia, desculpem a expressão com a Cristina, e nada contra ela, não aprecio o estilo nem sigo esses programas, mas que de facto não ganham nem pouco mais ou menos o que estão a ganhar. Agora, o que é que isto diz do meio do canal que está a fazer isto? E qual é a mensagem que passa para os outros? Percebe? Percebe? E a mensagem que depois eventualmente já chega deturpada a todos nós, porque quem conta um conto acrescenta um ponto. não é? Mas eu acho que vai ser difícil para esses meios tradicionais adaptarem-se, mesmo no online. E tu vês isso nos jornais que estão com presenças ativas online, lá está, eu não consigo ler uma notícia sem ter que fazer, e tu não queres isso, tu queres, se tens interesse, eu faço muito curadoria de conteúdo, não é? Aquelas coisas que são relevantes e importantes, eu ponho numa pastinha e vou ler. Se me vai mandar para mais dois ou três sítios e para publicidade, eu já não leio, já não vou buscar aquele canal, e se calhar o que é que eu vou procurar, vou seguir pessoas e influenciadores, podes chamar o nome, das áreas que publicam artigos e que tu leis, consegues ler o artigo do início ao fim, consegues comentar, consegues interagir, não é? Porque aquela notícia no fim do dia é um balão esvazio, que se esvazia porque tu não consegues lê-la e não vais sentir qualquer empatia com o meio que o está a propagar, não é? Por isso.